Tem uma história, agora que eu queria entrar em alguma... Eu sei que vocês são caras muito modestos, vocês não falam eu sou, eu sou, vocês não são dessa vibe. Mas eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Os Tanchororó, beleza, vocês estouram em 80, 90 vem aquela loucura dos anos 90. E aí tá, era a dupla que saiu do Paraná e virou uma mega dupla. Só que vocês tomaram, foram para um patamar maior. De serem figuras importantíssimas da música brasileira. Não uma coisa simplesmente, é uma dupla grande sertaneja. Essa mudança de patamar, de, pô, quando você fala de Tanchororó, não é mais, pô, legal, você vai entrevistar uma dupla. É meio que virou entidade da música, vocês sabem disso? Vocês têm a percepção de quando isso começou a virar? Temos. Nos anos 90, era ainda só uma mega dupla ou já tinha virado isso? Foi assim, na realidade, o nosso sucesso começou em 1977, quando a gente gravou aquele disco 60 Dias Apaixonado, que ainda era LP. Aquele disco foi o que tirou a gente de ser um artista regional para um artista atingindo mais o Brasil inteiro. Conhecido no Brasil, é. Aí, aquele disco já nos deu o primeiro disco de ouro, ele passou de 200 mil cópias naquela época, que já era uma grande vendagem entre LP e fita cassete. Aí, o disco seguinte, que foi o Amante Amada, já estamos falando de... Já triplicou a venda dos 60 Dias. Estou falando de 70, 80. 80. 80. Aí, a gente cresceu mais ainda, então, a cada disco. Aí, em 82, quando nós gravamos Fio de Cabelo, meu, aí virou uma multidão. A nossa música estourou aqui na nossa região, no estado de São Paulo, no Paraná, onde a música sertaneja chegava. A nossa música foi para primeiro lugar rapidão e nos projetou no Nordeste também. E aí, nós percebemos que o nosso público aumentou muito na frente do palco ali, em todos os lugares que a gente ia. Aí, nós falamos assim, nós temos que fazer um show melhorado, fazer um show mais produzido, arrumar uma banda de primeiro time mesmo, porque a gente conseguiu conquistar um público que, até então, não falava que gostava de música sertaneja. Então, nesse momento, foi o grande salto que nós demos da carreira, através do sucesso da música Fio de Cabelo. Porque antes, Pionti, quando a gente fazia os circos, não existia festa de rodeio, existiam as festas de pião pelo Brasil, mas não convidava artista, principalmente a música sertaneja. É, exposição agropecuária. Exposição, essas coisas, não levavam show. Então, a gente fazia circo, era circo, circo, algumas festinhas de aniversário de cidade, aqueles shows improvisados em cima de caminhão, com o microfone só ali. Concha acústica. E a gente começou a levar a nossa banda já, fazendo um som diferenciado, mas não tínhamos, assim, um palco legal para tocar, para cantar. E aí, os circos começaram a ficar pequenos, né? Eram duas sessões, três sessões, cada show que a gente fazia. Aí, começaram a aparecer uns convites para festas, né? Para essas exposições. Essas festas que começaram a aparecer, que ano que é isso? 79, 80. Ah, já? Antes do Fio de Cabelo. Antes do Fio de Cabelo. A gente começou a crescer no segundo, no disco Amante Amada. Foi. O sucesso começou no disco 60 dias Apaixonado, aí o segundo dessa época foi o Amante Amada. Aí, dois anos depois, a gente lançou o Fio de Cabelo, que foi a consagração. O Fio de Cabelo passou de um milhão e meio de discos vendidos, né? Que era uma vendagem só do Roberto e alguns artistas, poucos artistas. Rita Lee, acho que vendia, acho que acima de um milhão também. E aí, quando a gente ficou sabendo dessa vendagem, todos os programas que nunca haviam pensado em levar a música sertaneja, passaram a nos convidar. Tipo, os programas do Globo de Ouro, o programa do Chacrinha. A gente começou a ser convidado e a cantar nesses programas, né? A gente fazia muito o Raul Gil e o Bolinha. O Bolinha era um palco, assim, a gente era muito convidado lá. A gente ia lá e cantava ao vivo, com violão. Aliás, lá que a gente conheceu muitos artistas depois, que a gente foi se tornando amigo, como o Zezé Luciano, o Leonardo, na época do Clube do Bolinha. Então, quando a gente começou a fazer... Ah, e o Geraldo Meirelles, que era sertanejo. Depois veio o... Aquilo do Marcelo Costa, como é que chama? Não, era o Zé Russo antes, né? Que fazia linha sertaneja classe A. Mas depois o Marcelo Costa veio e ficou muitos anos, assumiu, né? Ficou especial sertanejo. Era muito legal. O segundo convidado aqui foi ele. Foi, né? Continuou morando aqui, Campinas. Deve ter falado muito nisso, né? Que antes era o Zé Russo, era a equipe da Rádio Record, né? Chamava a linha sertaneja. É, que apresentava. Depois o Zé Russo parou de fazer, não sei qual foi o motivo. É, houve um desentendimento lá. Aí chamaram o Marcelo, ele assumiu, né? Um outro item que foi muito importante na nossa carreira foi quando o Homero começou a produzir a gente. Já foi nos 60 dias, né? Que o Zé Betti começou a tocar na rádio, na época era a Rádio Record, depois ele passou para a Rádio Capital. Capital. Então, ali a gente começou a ganhar público. Até então, nós passamos sete anos sobrevivendo, ralando, não ganhava nada. Você falou que só tinha circo e o circo ficou pequeno, em algum momento. Você falou ali 79, 80. No fio de cabelo, já não tinha mais circo na vida de vocês. Já não cabia mais. O nosso show ficou grande demais. Mas aí vocês iam para onde? Onde tinha para tocar? Aí as festas começaram a nos convidar. A gente, o Brasil inteiro, queria levar a gente para a campanha. Quando a gente fez Barretos a primeira vez, não existia aquele parque. Era num campo de futebol, onde era a festa de Barretos. E a gente cantou no tablado, assim, com outros artistas. A gente já era bastante conhecido. Então, foi a primeira vez que a gente cantou em Barretos. E aí as festas, nessas festas menores, as grandes, também passaram a nos convidar para fazer parte. E aí a gente não conseguia mais marcar o circo. Os circos pequenos não davam mais. Na década de final de anos 80 e 90, começo de 90, a gente chegou a fretar dois jatos. Um jato viajava com a gente e a nossa equipe e outro com a banda. De tanto convite que tinha de cidades longas. E era algo inimaginável por alguns anos antes. No sertanejo nunca existiu isso. Naquela época não existia. Hoje é tudo maravilhoso. Todo mundo anda de jato para cima e para baixo. Mas naquela época era difícil. E a gente teve que fazer isso. Viajava com dois aviões. Chegava na cidade, sempre dois aviões. Ia lá, cantava e já ia para outra longe também. Você acha que esse lance que eu perguntei de virar uma entidade da música vem por conta dessa história de ser a primeira vez? Vocês foram os primeiros em vários aspectos. Eu acho que sim. E do nosso trabalho também. A gente sempre procurou aprender a cada período e investir, acreditar e fazer parcerias. Eu acho que esse negócio de fazer parceria é uma experiência muito agradável para qualquer artista. O nosso primeiro parceiro para cantar em dueto foi o Marciano. E o segundo já foi o Jair Rodrigues com a Majestade Sabiá. Então ali deu tudo muito certo. E a gente sempre teve essa cabeça muito aberta para ouvir o que as pessoas estão fazendo. E às vezes nos propõem. Nem sempre dá para aceitar todas as propostas. Mas a gente está sempre fazendo essas parcerias.